Fala pessoal da GFight, beleza? Eu sou o Rodrigo Tanuri, estamos aqui com ele, André Serripano, olha aí, integrante do top 15 do peso médio do UFC. André, pô, muito obrigado por estar aqui conosco, vamos bater esse papo aí, satisfação imensa. Obrigado. Fala, Rodrigão, beleza? É um prazer enorme falar com vocês da GFight, é sempre uma grande oportunidade, tamo junto, boas. André, pô, depois desse 2021 aí fantástico que você fez, né, levando o braço de muita gente aí pra casa, quero saber de você o seguinte, a expectativa pra essa temporada, já que agora eu tô falando com um cara que deixou de ser promessa e ameaça no peso médio do UFC, pô. Bem, as apresentações, as últimas apresentações, né, chocou muita gente aí, coloca uma expectativa muito grande pra esse 2022, né, só que eu sou um cara que com o pé no chão, sei da dificuldade que é daqui pra frente agora, os adversários cada vez mais duros, né, mas o meu objetivo é conseguir entrar entre os top 10 e depois entra no top 5, né, então não tem caminho mais fácil, né, não tem caminho fácil, daqui pra frente é só pedreira e vamos não testar, né, velho? Acho que vocês só viram um leão lutando contra os leões, né, contra os melhores, vamos pra guerra. E assim, porque da última vez que eu falei com você, você tava buscando de fato essa vaga no top 15 e você não forçou nada, deu pra ver que naturalmente você falou, com o tempo vai acontecer e de fato ela veio. Queria saber agora, como um top 15, muda um pouco a sua abordagem pra luta ou não? Eu tenho um pensamento dessa forma, toda vez que você consegue alcançar o degrau que você almeja, você consegue enxergar um horizonte mais longe, né, então quando eu lutava o MMA nacional, eu sempre sonhei em pisar no octagon do UFC. Quando eu pisei lá e comecei a sequência de vitórias, eu mirava o top 15 da categoria, depois eu viria um top 15 da categoria, aí eu pô, eu quero terminar o ano melhor ranqueado, hoje eu sou o 13º do mundo, então eu já olho pra cima e falo assim, cara, esse ano eu quero terminar entre os top 10 e entre os top 5, entendeu? Meu objetivo é esse, e olhar pro outro lado e saber que tem adversários monstruosos, né, só me motiva a treinar, eu quero minha melhor versão em cada luta, me cobrando o tempo todo, eu sou um cara que me cobra muito, porque eu sei que o trabalho duro pode vencer quem tem a melhor habilidade, né, às vezes o cara pode ter mais habilidoso do que eu, com certeza, mas eu sou um cara que trabalha muito, então eu me cobro 100% em todas as áreas. E isso é uma coisa que hoje em dia quem acompanha o MMA tá vendo, né, que o talento só não é receita do sucesso, muitas vezes a preparação tanto física quanto mental, a seriedade que por você tem de sobra, isso daí realmente faz um lutador até superar aquele cara que é visto, né, de forma de um certo privilégio do talento. Então, vamos lá, com o Sergi Pano nessa grande fase aí, já dá até pra se dizer que tem uma nova vítima aí no seu radar, né, ou André, ou não? É, bem, vou soltar um spoiler aí, que a gente já tá com negociações aí, a gente vai tá brigando, assinando um contrato logo logo aí contra alguém hackeado, então vamos mirar pra cima aí e sair na porrada. E olha, vamos lá, a gente sabe que vai ter evento de volta do UFC aqui no Brasil, pô, lutador brasileiro tem de sobra no UFC, é sempre interessante lutar com o apoio da torcida, é uma vaga que, não vou nem perguntar desse contrato em si, é uma vaga que te interessaria tá aqui pra galera toda apoiar? Ah, quem não quer lutar no Brasil, né, lutar no Rio de Janeiro, né, acho que é um sonho pra todo mundo, né, o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, que são os bestos aí da MMA Nacional, né, sempre monstruoso tá nesses lugares, né, o público brasileiro, ele abraça a gente e aquele, pô, aquela energia fora de campo ali, fora de octagon, que motiva qualquer atleta, né, que te empurra na hora ruim ali, que te motiva a continuar, seria um privilégio poder lutar no Rio, né, mas eu acho que aí vai ficar pra depois. Ih, ah, pô, aí que pena aí, tá vendo? Mas não interessa, o que importa é que grande luta aí está por vir, e assim, ô André, vamos lá, por quê? Como eu falei, você tá invicto no UFC, quatro vitórias, as suas três foram por chave de braço, olhando pra categoria do peso médio em si, que é uma mescla, né, tem veterano, tem promessa também chegando, você acha que, de fato, o jiu-jitsu é o seu diferencial? E mais, você se considera, de fato, um dos melhores artistas no jiu-jitsu nessa categoria? Bem, acho que não tem arte marcial hoje que possa se dizer que é melhor que a outra era no MMA, né, antigamente, quando o Royce provou isso, era outras épocas, né, era cada um defendia o seu estilo, né, hoje os atletas estão cada vez mais completos, né, eu acho que a minha frieza e a minha calma em aplicar o meu jiu-jitsu tá me dando um diferencial, né, eu sei que na minha categoria tem grandes nomes do jiu-jitsu e tem grandes atletas também americanos que tem uma sequência boa de finalização, inclusive, eu acho que o atleta que tem mais finalização na minha categoria no peso médio são oito, eu não me lembro do nome dele lá no americano, então, se ele é o cara que tem mais finalização, pô, não tem como te dizer que o melhor grepe não é o dele, né, dentro do UFC, os números não mentem, né, mas eu tô trabalhando aí devagarzinho pra conseguir o meu espaço, eu espero quando eu tiver, quem sabe, alcançado ele, que são oito finalizações, já falta muito ainda, eu posso me dizer que eu estou no nível top, eu grego ainda do jiu-jitsu na minha categoria. E a gente vê, olhando pra você, que assim, óbvio, o lutador quer enfrentar a galera que tá na frente dele no ranking, mas você é um cara tão seguro que, inclusive, na sua última luta, depois de ter vencido o jacaré daquela forma, né, épica, pra muitos, a melhor finalização de 2021, você foi e não teve problema de aceitar enfrentar o Eric Anders, que é um cara conhecido, mas ele não tá no ranking, ou seja, muitos lutadores, eles poderiam falar, não, não quero lutar com ele, vou sair do evento. Você acha que isso também, essa sua disposição pra lutar, mesmo que faz também o UFC te olhar com bons olhos, pô, eu tenho aqui de fato um lutador que não fica criando caso, tá ali de fato pra atuar, e a gente gosta dos lutadores, assim, você acha que isso também é um diferencial seu perante os demais, ou não? Eu acho que toda empresa gosta de um funcionário que trabalha na hora que ela precisa, né, contra o Ronaldo Jacaré, quando me ofereceram a luta, eu aceitei, depois me ofereceram o Drico de Pestes, né, eu pensei duas vezes, aceitei um cara que tava próximo, um cara que poderia me colocar ali no radar da divisão, aí ele teve a lesão dele, teve a cirurgia, né, depois, faltando um mês, eu já tava num camping muito forte, longe de casa, tipo, você tinha despesas, tudo, eu preciso lutar, eu sou atleta, entendeu, eu tenho que trabalhar, como é que eu trabalho? Lutando, então o UFC me ofereceu o Eric Andres, eu na hora nem falei nada, vamos sair na porrada, entendeu, da mesma forma do equipar a frente de qualquer nome que me colocar, tiver acima de mim na divisão, ou se todo mundo tiver com luta e me dá alguém muito próximo ali, eu tenho que ter ritmo de competição, né, a gente sabe, na minha situação, eu também sei, enquanto profissional de educação física, que nada, a aplicabilidade do exercício é a mais importante que você tem que ter em campo, né, fora, assim, se você não lutar, você não coloca em prática aquilo que você vem treinando, e esse tempo parado, com certeza faz muito ruim ao corpo do atleta, a mente do atleta, né, você tem que estar acostumado, entrar dentro daquela jaula ali, sentir a vontade, né, e quanto eu mais luto ali dentro do UFC, eu vou me sentir na vontade, vou me sentir na situação, vou me soltando cada vez mais, vou me testando, entendeu, pra mim, se eu conseguir fazer três brigas no ano aí, eu acho que é um ano extraordinário pra mim. E assim, o legal dessa sua última luta é que o Eric Andres, ele já teve passagem até pelo meio pesado, então o cara é forte, é wrestler, e muito se questionava, né, dos lutadores do jiu-jitsu, que o pessoal falava que eles tinham jiu-jitsu, mas não tinha o quê? Tinha o wrestling pra levar a luta pro chão, e você nessa luta, você mostrou isso, que além do jiu-jitsu, você mostrou, de fato, o wrestling pra que dar um wrestling? É esse tipo de evolução aí que os fãs podem continuar esperando do André Sergipano aí pra chegar no topo dos velhos, do André? Ah, com certeza, né? Eu tenho a disponibilidade na minha academia de dois fãs que tem um nível, já foram seleção brasileira de wrestling, né, que é o Hugo Cunha e o Henrique Alibê, né, que já foi até ex-atleta do UFC, são dois atletas excepcionais wrestlers, né, esse cara tá o tempo todo me corrigindo, me quedando, me dando, passando o macete, um detalhe, e cada dia que passa eu venho evoluindo, melhorando, e buscando a evolução em todas as áreas do meu boxe, meu high-tech, meu mestre Felipe Lima, e o meu tempo vai dizer para o público é que eu estou me aperfeiçoando, e que em cada luta eu venho uma performance diferente, e que na próxima a gente vai sair na porrada aí, e vai chocar o mundo. Pô, André, e uma coisa aqui muito curiosa é o seguinte, né, nessa categoria do peso médio, do UFC principalmente, a gente teve, né, quatro lendas do MMA, dizendo, né, ou pelo menos se despedindo, vai, Anderson Silva, o Vitor Belfort, o Liotto, e o próprio Jacaré, porém, o Brasil veio e surpreendeu, tanto é que você chegou, já tinha o Borrachinha, tem o Blindado e o Poatã, rapaz, você de fato esperava essa renovação, né, porque o pessoal chegou meio que a temer, e agora, quem vai representar o Brasil, né, mas vocês vieram e realmente, olha, estão de parabéns, né. Obrigado, né, essa safra que veio agora são de atletas bem experientes, né, eu demorei bastante para poder chegar no UFC, tenho a oportunidade de chegar, tive que passar por duas seletivas do Contender, né, o Blindado foi campeão do M1 Global, um cara bem rodado, experiente, né, o Poatã é campeão de duas divisões do Glória, tem toda a trajetória no kickbox mundial, né, assim, sem palavras, né, o Borrachinha teve a trajetória no TURF, depois vem ganhando os eventos nacionais, aí também chegou com todo o talento no topo da divisão, e isso é importante para o Brasil, né, esse cinturão, o peso médio, que foi do Borrachinha Bustamante, depois foi do Anderson Silva durante muitos anos, né, pertence realmente a nós, brasileiros, né, a divisão foi dominada por nós durante muito tempo, e acho que não só eu, mas todos os caras que você citou aí, acho que tem esse espírito aí de buscar o cinturão e trazer o cinturão para o Brasil novamente. Ou seja, está bem representado, está bem entregue, vai estar bem entregue. Importante é um brasileiro manter esse cinturão na cintura aí, e descer a porrada nos gringos. E por falar nesse cinturão aí, que está difícil, rapaz, olha, está difícil, hein, porque o Adesanya veio e está muito bem nessa categoria. Obviamente, vocês já admitiram isso, ainda falta um pouquinho para chegar lá. Porém, a gente vê que muitos desses tops ou são strikers ou são wrestlers, ou seja, não tem o jiu-jitsu, que aí entraria você no caso. Você, eu sei que você é humilde, mas dá para se dizer que você teria a arma ideal para desbancar o campeão? Cara, isso é muito relativo, né, a gente tem que ver como é que a gente vai chegar, e vou ser bem sincero, né, para ver se a gente vai conseguir chegar, né. Porque eu analiso assim, minha categoria deve ter em torno de 70 a quase 100 atletas, né. Só um é campeão, né, cara. Isso aí. Então, demanda é uma demanda de vários fatores, né. E a gente sabe também que atleta brasileiro não são todos que têm o carisma do público, né, de vender PPV, vender tudo. Então, o jogo é um jogo mais do que só a luta, né, é só a sequência de vitórias. O próprio Jacaré mesmo ficou durante muito tempo ali esperando a oportunidade de lutar pelo cinturão, não teve a oportunidade de lutar pelo cinturão, né. E outros atletas também, né, em outras divisões de peso. Então, não é só analisar o atleta, né. Cara, mas eu falo assim, eu sou um cara que não gosta de perder oportunidades. Eu treino muito, repito, faço os drills. Analisando as lutas onde alguns caras tiveram a oportunidade e colocaram a desenha pra baixo, né. O Blankovic, o Vettori e talvez com um pouco mais de calma, né. Mas também luta é luta, né. Não tem como você não estar vivendo naquele momento ali você falar alguma coisa bem sensata, né. Mas vamos ver, né. Se Deus me dá a oportunidade e eu continuar na minha sequência de vitórias aí, se Deus quiser, a gente vai poder testar isso. Inclusive, essa é uma categoria tão boa que diversos casamentos do UFC, o UFC já fez diversos casamentos nela, né, vários tops ali. Vamos lá, você que é um cara que estuda divisão, quero saber de você o seu palpite, né, pra essas grandes lutas, né. Porque em breve a gente vai ter já essa levante tão guardada entre o Adesana e o próprio Whittaker, que já falou que tá preparando uma surpresa. É, eu vi aqui também. O que viu que o Bel não vai ser complicado. Ou seja, ele já tá até pensando em apelar pro grappling. Você acha, ou seja, Pano, que dessa vez o Whittaker pode dar trabalho? Ah, com certeza, né. Um atleta que já foi campeão da divisão, ganhou de grandes nomes, né. Ele é muito inteligente. Vamos ver se ele vai conseguir colocar realmente em prática essa nova estratégia, né. Como ele mesmo citou e eu citei, o Blakovich mostrou realmente o caminho das pedras aí pra toda a divisão, né. Sim. Mas é diferente, né, é uma categoria acima. É a atleta que suporta mais pancada, né. É um estilo do Blakovich, né. Que é que o Blakovich, assim, ele define as lutas ou finalização ou por noncaute, né. Já o Wicket, né. Ele é mais, pô, um cara que movimenta muito, nocauteia bastante, né. É, você mudar isso de um atleta só de um camp, é, se o seu atleta realmente for um cara fora da curva, né. Eu acredito que ele seja, porque ele foi campeão, né. Mas é uma luta bem difícil, né, até por fator psicológico, né. Que foi um cara que já te venceu uma vez, se tá tentando essa revanche aí. Vamos ver, né, vou esperar a luta aí, eu vou ficar em cima do muro aí. Eu acho uma luta bem complicada pros dois atletas. É uma luta também que, né, mexe com todo mundo. Também tem outras, como o Derek Brunson, com o próprio Gerard Cannonier. O Shane Sweetland, que, poxa, veio os meio médios, né. Subiu rápido, vai enfrentar o próprio Hermanson. Mas eu queria saber de você o seguinte, ou seja, Pano. Quem dali, você acha que, óbvio, tirando você que também tá na categoria, é, de fato, uma ameaça para esse reinado aí do Adesanya, que, de fato, segue invicto na divisão? Cara, tem um... O Brunson é um excelente grappler, né. Já mostrou isso, já lutou com o Adesanya. O Adesanya até tira sal dele, porque fala que tirou pra nada, né. Ele vem numa sequência muito crescente, lutando contra grandes nomes, né. Acho que se testando. E vai passar agora por mais um teste, que é o Cannonier, né. Um cara muito forte, muito duro. Usa bem o cotovelo, o joelho. Tem a mão muito pesada, né. Você vê que, mesmo o Higat quebrando o braço, dizendo que o chute, né. O cara suportou. Você vê que é um cara que veio lá do peso pesado e desceu. Exatamente. O cara é realmente fora de série, né. Eu acredito ele é um cara, velho. Se ele realmente tiver nessa evolução constante que ele tá aí, passar por esse desafio aí, ele realmente pode quebrar a banca aí, entendeu. Se o Adesanya ainda for o campeão, né. Total, total. O próprio Adesanya já até falou isso, que ele é um cara que sempre tá ali de olho no desenvolvimento do Cannonier. Agora, eu queria saber, já chegando na parte final da entrevista, pô, novamente obrigado aí pelo tempo, André. É isso, pô. Você é um cara jovem. Você é um cara jovem. E a gente vê que muitos lutadores, daqui a pouco, começam a mudar de categoria, né. Tanto pra cima, quanto pra baixo. Com você, o que que você... Óbvio que ainda tem muito tempo no médio, mas se é pra acontecer alguma mudança, o que que os fãs poderiam esperar? Seria um sergipano meio pesado ou meio médio? Cara, eu sempre lutei de médio, desde que eu estrei na época do Vale Tudo, né. Eu sou um cara razoavelmente pesado. Eu tô agora em off, tô com 98 quilos. Mas eu sou um cara muito controlado em questão de alimentação. Na minha última luta, eu carbei, faltando dois dias de bater peso da balança, né. O pessoal do Instituto UFC lá, do PI, ficou impressionado, né. Eu tava com 88 quilos e meio, 89 quilos ali. Bem tranquilo. Eu já fiz algumas lutas na categoria de cima de meio pesado. Eu acredito que eu possa até fazer algumas lutas nessa categoria. Mas pensando em UFC topo de divisão, é muito difícil. Os caras são muito grandes, pesados. Tem um punch muito, muito pesado, né. E meio médio, tudo depende do que o UFC me ofereça, né. A gente falar que não dá pra chegar, que é impossível. Não, é possível chegar no meio médio. Eu tenho certeza disso. Eu consigo bater o 7-7. Tudo depende das condições do evento, né. Se vão me oferecer algo que seja bom pra mim e bom pra eles também. Agora, ou seja, pra te liberar. Dá mais um spoiler aí, porque você já falou que esse é o adversário que tá ali. Ah, infelizmente, você tá ligado com questões contratuais aí. Eu não vou falar mais nada, não. Mas é uma luta que o pessoal vai gostar. Entendeu que o contrato não chegou, né. Mas quando eu chegar aí, eu vou soltar. É um lutador que o pessoal vai gostar de te ver em ação contra. Ah, com certeza, né. Vai ser uma grande luta. Pô, interessante, pô. Serbano, obrigado novamente pela entrevista. Tamo junto. Deixa aí seu recado final pra galera que tá não só curtindo você no octógrafo, como também passando a conhecer esse outro lado aí. Um lutador sério no octógrafo, mas também risonho aí na entrevista, pô. Ah, eu queria agradecer a todo o público brasileiro aí. A todo o pessoal que acompanha o IG Fight aí. Dizer que eu tô trabalhando da melhor maneira possível. Vou levar o nome do Brasil. Levar o nome da minha cidade, mãos claras, para o mundo aí. E dizer que é isso. É treinar, 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 trabalhar. Com as peças no chão, né. Com muita fé em Deus. E vamos pra guerra. Trazer esse cinturão pro Brasil aí. Eu sei que é difícil. Muita gente fala que é impossível. Mas para nós aqui brasileiros, tudo é mais difícil. Então, pô, sair na porrada com o Ving é a parte boa. Galera, então, olha. Esse foi o André Sergipano repetindo top 15 aí. Próximo de entrar no top 10 do peso médio. E, obviamente, a gente fica por aqui. Top 3, pô. Seu top 3, João João. É, eu tenho um riquezeiro aqui, ó. Mas eu convido o pessoal a se inscrever no canal. Deixar aquele like. É sempre muito importante para ampliar aqui o alcance no YouTube. Também seguir o próprio André Sergipano nas redes sociais dele, né. Que não é só crítica no lutador. Também tem que ter um incentivo para a galera. Sergipano, novamente, brigadão. Um abraço aí. E a gente fica aí na torcida pelo seu desenvolvimento. Ainda mais, vamos dizer, pô. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão.